Salve galera, Anderson na área, chegando com mais um vídeo aí no canal Esteja de Cara Hoje aí vídeo polêmico, no mínimo discutível, tem gente que vai concordar com o meu ponto de vista Outros não vai, tranquilão aí, normal, beleza? Pelo menos uma vez por semana eu recebo mensagem de alguém falando que a água do carro tá baixando Que pode ser junta de cabeçote, quais os motivos, o que que eu faço, o que que deve fazer Papapá, pipipi, diversas coisas Eu vou revelar uma pra vocês aqui, acho que eu nunca falei isso aqui Eu tô um ano e três meses com o Vectra Elegance 2011 E ele sempre abaixou a água, sempre abaixou Um ano e três meses que esse carro ele sempre abaixa um pouquinho a água Agora o que que eu tenho que me preocupar, e você aí também tem que se preocupar no seu Você pega aqui ó, a tampa, dá uma olhadinha aqui ó, vê se não tá vestígio de espuma Se não tem vestígio de espuma é porque não tá entrando água na junta de cabeçote Pela junta de cabeçote Pega aqui ó, a vareta aqui ó, olha aqui ó, vê se não tem nenhum vestígio de espuma, nada Se não tem, então tranquilo, não tem vazamento na junta de cabeçote Não precisa ficar se acabando, se martilizando, se estressando, perdendo teu sono Porque a água tá abaixando um dedinho aqui no reservatório, tá? Fica tranquilo O que tá acontecendo? Se a água do reservatório aqui tá abaixando Bem provável que em algum lugar, em alguma mangueira Alguma parte aqui do sistema de arrefecimento Tem um micro vazamento Que as vezes não chega nem pingar no chão aí da sua casa As vezes ele sai, aquele micro, aquela gotinha de água Só que o calor do motor já pega e esquenta ele, ele seca ali mesmo Não chega nem marcar no chão da tua casa Aí você não vê água em lugar nenhum Só vê o reservatório baixando e fica preocupado Galera, faz o seguinte ó 5 reais uma água desmineralizada Pode ser outras marcas, existem várias marcas, tá? É, você vem ó Abre aqui Abre o reservatório A minha tá até fechada Eita, e agora? Deixa eu abrir Vou dar uma chave aqui Bom Aí você vem aqui ó Completa teu sistema Completa ele aí Ó Chegou no meio Tá bom Vem ó Fecha E pronto galera Completou o nível? Segue o baile galera Segue o baile galera Não fica aí se acabando Porque tá baixando um pouquinho de água no reservatório não O dia que você tiver mais folgado aí da grana Aí você encosta aí na oficina O mecânico vai desmontar um cunhado de coisa aí Pra achar o vazamento Entendeu? O dia que você tiver mais folgado Mas enquanto isso vai levando Vai completando Vai levando Não dá nada Eu já tô um ano e meio fazendo isso aí Entendeu? Então Tranquilo aí Não se preocupe Porque a água do reservatório tá baixando A não ser que seja um caso muito extremo Que baixe de uma vez Aí é um negócio de emergência Agora Baixou um pouquinho só Você fica É... Preocupado Não, não Tranquilo Tá bom? No meu caso aqui Eu até sei onde é É bem ali naquele cantinho ali Da bomba d'água É bem ali naquele cantinho Mas você acha que eu tô preocupado com isso? Ha! Depois eu vejo Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri